Nesse tutorial você vai aprender a criar um flyer para eventos 100% profissional e também vai estar aprendendo a como aplicar eventos de luz e sombra com uma metodologia totalmente diferente aqui dentro do Photoshop então sem mais delongas, vamos dar início aí ao nosso tutorial Então, para que nós possamos criar o nosso layout a primeira coisa que você vai fazer é criar um documento com a proporção de 1080 na largura por 1350 na altura vai deixar a resolução em 3D para que nós possamos ter essas mesmas dimensões aqui uma vez tendo esse documento criado, você vai vir em visualização, vai vir em guias e vai adicionar uma nova grade, onde vai ter as proporções de 3x3 que vai estar dividindo o nosso layout na regra dos textos e na margem você vai colocar 80 pixels, fazendo isso dá um ok e para complementar aqui as nossas guias, você vai vir em artboard clica sobre ele, ativa a movitude e você vai estar vendo essas arestas você vai apertar CTRL R no teclado, para ativar a régua clica sobre ela e traz uma linha e coloca ao meio tendo feito isso, pode desativar a régua com CTRL R novamente e aqui nós já temos o nosso grid eu vou vir em visualização e vou estar bloqueando aqui para que eu não interfira nessas guias e o primeiro ponto que a gente vai estar criando aqui é o fundo do nosso layout então como é que eu vou criar o fundo do nosso layout? nós vamos fazer ele a partir de manipulação da imagem então eu vou lá na pasta dos arquivos que está disponível para que vocês possam estar baixando vou pegar aqui ó, essa imagem arrastar ela e jogar aqui dentro do Photoshop ao jogar dentro do Photoshop ela já vai vir com a transformação livre ativada se não vier você vai apertar CTRL T depois vai segurar ALT e aumentar ela aqui de tamanho tendo feito isso, você vai arrastar ela aqui um pouco mais para o centro vai dar um ENTER agora você vai pegar a ferramenta de seleção vindo aqui com a Rectangle Mark Tool vai criar uma seleção aqui até chegar nesse ponto inclusive eu vou jogar ali um pouco mais para cá deixar mais ou menos aqui nessa parte agora vem na seleção você dá um CTRL J vai estar tirando uma cópia você vai depois apertar CTRL T para abrir a transformação livre clica com o botão direito do mouse por cima e vem aqui na opção de Flip Horizontal para inverter essa imagem feito isso, você pressiona SHIFT clica com o ponteiro do mouse e arrasta para este lado agora a gente pode selecionar as duas basta apertar CTRL ou SHIFT seleciona e dá um OK e pronto, aqui a gente já mesclou essa imagem se de repente criar essa falha aqui não tem problema, o que você vai fazer? você vai vir aqui você vai clicar em cima da imagem vai rasterizar ela vamos vir com a ferramenta de seleção você cria uma seleção aqui clica com o botão direito em cima vai na opção de FILL preenchimento deixa a configuração dessa forma e dá um OK dessa forma você vai estar apagando qualquer defeito que venha ocorrer na tela agora você vai criar um grupo é só apertar CTRL G no teclado e coloca o nome desse grupo de fundo próximo passo nós vamos pegar a imagem da nossa modelo e anexar ela aqui dentro do nosso layout então vamos na pasta dos arquivos lembrando, se você não é inscrito no canal se inscreva, ativa as notificações e curta o vídeo porque dessa forma você vai estar me dando uma força e vai estar me motivando a trazer mais vídeos aqui no canal para quem já é inscrito sabe que eu estou trazendo vídeos aqui basicamente todos os dias e sempre eu trago uma novidade e um tipo de flyer diferente para que vocês possam aumentar o conhecimento de vocês então a imagem da modelo, da cantora a gente vai deixar ela mais ou menos aqui nessa posição sempre usando a base de alinhamento aqui vamos apertar CTRL G e eu vou colocar o nome de fundo após fazer isso nós vamos apertar CTRL ponto e vírgula para desativar os nossos grids e nós vamos adicionar aqui alguns focos de luz para dar uma sensação de profundidade primeiro ponto, você vai no fundo vem aqui em cima da imagem cria uma layer vai e vem aqui nos modos de cores e vai deixar uma tonalidade de laranja bem clarinho essa tonalidade aqui para mim está boa deixa só deixar ela um pouco mais amarelada pronto agora eu venho aqui nos pincéis vou clicar com o botão direito e deixar a dureza em zero vamos aumentar ele mais um pouquinho vamos dar dois cliques aqui agora você vem nos blind modes e coloca essa layer como screen tendo feito isso você aperta CTRL T e aumenta ela de tamanho nós vamos criar mais uma layer e agora a gente pega essa tonalidade de laranja e deixa ela um pouquinho mais puxada para os brancos vamos clicar aqui duas vezes coloca como screen também e essa aqui você aumenta também um pouquinho de tamanho e deixa a opacidade aqui mais ou menos em 65 fazendo isso a gente vai agora adicionar o restante das informações o que eu vou fazer nós vamos vir em cima da modelo vamos criar uma layer você vai clicar com o botão direito em cima e vai criar um clip mask ao criar o clip mask o que você vai fazer ainda com o pincel ativado você vem aqui nas cores vai novamente adicionar uma tonalidade de laranja dá um ok vem na layer aqui coloca ela já como screen e agora o que você vai fazer você vai vir passando o pincel levemente aqui na lateral para a gente criar essa sensação aqui de iluminação isso aqui você tem que fazer com muita calma e quanto mais tempo você gastar fazendo isso mais perfeito vai ficar aqui os aspectos de luz então sempre faça isso com calma e respeite também as posições de interferência de luz dentro do layout porque se você não respeitar não se atentar a isso você vai acabar danificando o layout então aqui eu já fiz a primeira base agora eu vou vir no pincel aqui deixa a opacidade dele menor aumento vou passar levemente aqui acabou danificando bem aqui nos braços vamos diminuir aqui o pincel isso aqui exige muita calma agora vamos vir nesse lado aqui também na parte de cima vocês vão ver que apenas fazendo isso daqui a gente vai trazer uma sensação muito satisfatória e um efeito de profundidade muito mais perfeito dentro do nosso material eu indico para que vocês criem fly de eventos da forma mais perfeita treinar todos os dias mesmo que você não tenha um cliente então se eu desativar aqui nossa imagem estava assim e apenas fazendo isso a gente já criou esse efeito de profundidade por cima agora da imagem a gente cria mais uma lê vamos aumentar aqui dois cliques primeiramente a gente vem aqui aumenta a opacidade dou dois cliques venho aqui agora coloco como screen vamos aumentar de tamanho jogar bem aqui e essa imagem a gente diminui aqui o preenchimento vamos diminuir essa intensidade aqui para mim está bom eu vou dar um ctrl j vou jogar aqui desse lado e esse aqui eu diminuo mais ainda o preenchimento vamos criar mais uma layer nós vamos dar um ctrl g para criar aqui o clip mask e agora a gente deixa aqui mais clarinho coloca como screen diminui o tamanho vou dar um ctrl mais e vou passar aqui em cima para deixar o cantinho aqui um pouco mais claro sobretudo nessa área aqui porque vocês percebem que está aparecendo mais luz aqui então eu vou passar sobretudo aqui nessa parte vamos botar o flow aqui em 50% e a opacidade eu coloco em 30% com calma quando vocês forem fazer isso aqui aqui pega um pouco mais grosso e aqui vem afinando não faça até a parte de baixo porque não faz sentido essa luz que vem daqui ela não vai interferir em toda essa área aqui da modelo então tome muito cuidado com isso por isso que é muito importante você estudar sobre luz e sombra então aqui eu vou passar também aqui inclusive vou até clarear mais aqui essa intensidade aqui para mim já está bom se vocês forem ver olha só a sensação que a gente trouxe na nossa imagem apenas fazendo isso então se você quer brilhantar aí seu flyer de evento crie esse tipo de efeito crie esse tipo de iluminação que você vai trazer uma qualidade muito melhor para o seu material qual é o próximo passo? a gente vai na pasta dos arquivos agora e existe algumas características dos flyers de eventos que é adicionar alguns elementos de desfoque então no nosso elemento a gente vai pegar primeiro aqui essa pedra e arrastar eu vou jogar ela aqui dentro e lembrando que eu estou jogando elementos aqui que tenham a ver com cenário não é para você sair jogando elementos de forma aleatória jogue sempre elementos que estejam de acordo com os aspectos simbólicos do ambiente essa pedra a gente vai converter em Smart Object vamos vir em filtros desfoque desfoque gaussian vou deixar ele aqui em 5 e dar um ok agora a gente vem aqui cria uma layer ctrl alt g para criar o clip mask vamos deixar aqui numa tonalidade de laranja dar um ok coloca como screen e agora levemente aqui ó com o nosso pincel a gente vai passar bem no canto aqui ó aqui pega mais forte e aqui vai afinando só para trazer uma leve sensação de que a luz está batendo aqui na pedra feito isso ctrl g colocar o nome de pedra agora a gente vai dar um ctrl j nela eu vou jogar essa daqui no grupo do fundo vamos vir aqui ó dar um ctrl t e jogar ela para esse outro lado essa posição aqui para mim está bom vamos vir aqui e diminuir a intensidade do desfoque dela vamos criar de novo aqui uma layer clip mask e passo o pincel aqui levemente ó posso até diminuir ele para clarear mais agora essa daqui eu vou dar um ctrl g criar um grupo dentro desse grupo ctrl j e vou jogar uma aqui para esse lado só que eu vou diminuir aqui ó deixo ela mais na parte de baixo essa iluminação aqui eu deleto crio uma layer ctrl alt g e passo bem no cantinho aqui ó não precisa ter uma intensidade muito forte agora os próximos efeitos que a gente vai colocar aqui vai ser o seguinte a gente vai lá na pasta dos arquivos vamos pegar esse mato aqui vamos jogar ele aqui esse aqui a gente pode deixar mais ou menos nessa posição vamos dar um ctrl j ctrl t clica com o botão direito e dá um flip horizontal e joga deste lado mais uma vez se você não é inscrito no canal se inscreva ativa as notificações para que você sempre receba atualizações aqui do meu canal pois todos os dias eu estou trazendo um novo tutorial para que vocês possam estar aumentando o conhecimento de vocês eu também peço que você curta esse vídeo se você tiver gostado compartilha com alguém que também trabalha dentro da área para que essa pessoa também possa estar obtendo esse conhecimento então tendo colocado aqui o nosso gramado o nosso mato o que eu vou fazer eu vou vir aqui nas opções de ajustes vou adicionar um rio saturation vou criar aqui um grupo com esses três pressiono shift clico no primeiro e depois no último ctrl g vou colocar aqui o nome de mato você pode colocar o que você quiser aí você vai pegar esse grupo vai colocar ele como normal agora vem no rio saturation faz o seguinte vamos procurar uma tonalidade que deixe esse mato um pouco mais amarelado assim está bom diminui um pouco a saturação essa intensidade está boa agora a gente vai vir aqui ctrl j ctrl t diminui de tamanho vamos deixar aqui nessa posição ctrl j ctrl t flip horizontal e joga esse do outro lado agora a gente vai pegar aqui dar um ctrl j vamos jogar lá no grupo do fundo vamos deletar esses dois vamos pegar esse aqui deixar ele um pouco nessa posição jogado mais ou menos aqui a mesma coisa que o do outro lado dessa forma que está bom esses dois aqui inclusive vou descer um pouco mais deixei esse aqui em letra minúscula agora a gente vem aqui em cima cria uma layer com essa tonalidade de laranja aqui você vai deixar ela mais ou menos aqui num tom de marrom aumenta aqui de tamanho tira o flow para 100% aqui também pressiona shift e faz isso aqui no caso tem que ser por cima aqui então pressiona shift passa aqui ctrl t pressiona shift e joga aqui para cima agora a gente vem novamente aperta d d de dado para ativar a cor preta pressiona shift escurece ctrl t pressiona shift e aumenta aqui fazendo isso a gente pode vir aqui nesses dois que estão pela frente esse e esse selecionar os dois converter em smart object vem em filtro e vamos adicionar um desfoque tendo aqui intensidade mais ou menos de 1,5 fazendo isso eu dou um ok esses dois aqui vou fazer a mesma coisa só para dar uma leve distorcida na imagem esses que estão aqui atrás inclusive eu vou pegar ele aqui vou jogar um pouquinho mais aqui para baixo aumentar e vou trazer aqui para baixo desse foco de luz aqui no grupo da pedra a gente vai fazer uma modificação a pedra vai ficar uma aqui aqui a gente vai colocar o nome de foto eu vou apenas dar uma alterada aqui para ver se isso aqui fica bem melhor dessa forma que já melhorou bastante e agora a gente vai fazer o seguinte nós vamos na ferramenta de texto vamos ativar aqui essa fonte clica aqui dentro essa fonte ela não é padrão do windows mas ela vai estar disponível para você baixar e instalar no seu sistema vamos digitar aqui o nome forró aqui ó vou aumentar de tamanho vou jogar aqui ó por baixo da foto e a gente vai fazer isso bem aqui ó você vai apertar ctrl t segurar ctrl clica na lateral e faz isso bem aqui ó agora deixa aqui no meio e aumenta mais agora a cor desse texto a gente seleciona ele vem aqui vamos deixar aqui ó 38, 35, 31 e vai dar essa tonalidade aí você vai dar um ctrl j nesse texto para duplicar aí esse que está por baixo vamos desativar aqui ó você vai clicar sobre ele e vai deixar aqui numa tonalidade de laranja feito isso eu dou um ok agora pra gente deixar o texto melhor você vai vir aqui em cima ó vai colocar ele como hard light o texto vai ficar dessa cor e esse de baixo você coloca como multiply pronto a gente traz essa tonalidade para o nosso texto feito isso seleciona os dois e linca porque tudo que você fizer em um vai fazer nos dois então eu vou aumentar só mais um pouquinho inclusive eu vou até levantar mais aqui ó pra deixar melhor aí vocês vão perceber que essa fonte aqui ó o acento dela não pega né às vezes dá um probleminha e pra resolver isso você pode por exemplo dar um ctrl j aqui ó vamos desativar aqui o link esse aqui ó você vai jogar aqui mais ou menos nessa área aí você seleciona o texto você vai apertar o acento e dar um espaço feito isso joga o acento aqui em cima inclusive até diminuir mais ele lembrando que isso aqui não é em todas as fontes vamos dar um ctrl j agora a gente vai vir aqui ó pega essa mesma tonalidade aqui de laranja vai jogar aqui nesse de baixo agora a gente coloca ele em multiply ativa esse com a mesma opção e pronto o nosso texto aqui já está 100% pronto feito isso eu seleciono ctrl g e vou colocar o nome de tema agora pra gente melhorar aqui a qualidade a gente tem que fazer o seguinte você vem no grupo do fundo pega esse aqui dá um ctrl j joga por cima aqui ó aí você só vai diminuir um pouquinho aqui ó o preenchimento pode até diminuir mais o tamanho e jogar aqui pronto vamos tentar jogar ele um pouquinho mais pra cá ctrl 0 vocês podem ver que basicamente nosso fly já está quase pronto agora a gente vai criar aqui o nome da cantora no caso eu vou criar com essa fonte bem aqui ó colocar aqui o nome Juliet como vocês podem ver é muito prático de você estar criando aqui um fly para eventos basta você saber aonde mexer quais itens está utilizando e fazer uma preparação antes também para que você não se perca esse aqui eu vou colocar o nome de logo vamos trazer aqui pra baixo melhor vamos deixar aqui em cima mesmo ferramenta de texto agora vamos ativar uma fonte chamada poppins eu vou deixar primeiramente nessa bem aqui aí a gente vai clicar aqui dentro eu vou colocar aqui ó dia 27 seleciono o texto vamos alterar a cor aqui para uma tonalidade de cinza né ctrl t diminui o tamanho vamos dar um ctrl mais aqui vou segurar ctrl e fazer isso aqui ó posso diminuir seleciono aqui essa parte venho aqui e coloco uma fonte bold dessa forma aqui pra mim está bom e eu vou jogar isso aqui lá dentro do grupo tema trazendo para baixo aqui do foco de luz com essa mesma fonte que nós estávamos trabalhando vamos clicar aqui vou colocar aqui ó na light deixar na tonalidade de branco vamos jogar aqui por cima diminuir aqui o tamanho tonalidade aqui de branco colocar aqui a informação final lembrando se você não é inscrito aí no canal se inscreva e ativa as notificações vamos trazer pra cá não precisa muitas informações é só uma chamada esse fly aqui vou colocar aqui ó já nessa parte em bold melhor vou colocar semi bold centralizar ctrl ponto e vírgula e basicamente o nosso fly já está pronto e pra finalizar o nosso layout com chave de ouro você vai vir aqui nas opções de loot e vai estar aplicando um loot que eu criei para esses padrões de cores aqui então você ativa o plugin de loot vindo aqui é esse plugin bem aqui vai estar ativando esse mesmo clica aqui clica pra carregar você vai na pasta dos arquivos vamos ver tá aqui clica o loot vai abrir aqui dentro e vai trazer essa tonalidade fazendo isso você aperta ctrl alt shift e clica com o botão direito converte smart object vem em filtros e finaliza com ajuste de câmera roll vou colocar aqui em mais 5 aumentar um pouquinho de textura vem aqui e coloca um pouco de granulados e um pouquinho de vinheta fazendo isso dou um ok agora a gente vem aqui dar um ctrl alt shift e novamente dá um duplo clique e desativa a tonalidade de azul ativa movitool e agora você dá um toque na ler para o lado dessa forma você vem aqui cria uma máscara e finaliza o flyer de evento tirando a aberração cromática desses cantos onde tem texto e aqui também agora a gente dá um ctrl zero e esse é o resultado final do nosso flyer então se você tiver gostado desse vídeo se inscreva no canal curta o vídeo compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam estar absorvendo esse conhecimento então espero vocês no próximo tutorial aqui do canal tchau A CIDADE NO BRASIL